Localizado em um dos melhores bairros de Trindade, Goiás, esse lindo e imponente sobrado foi construído em um terreno com 230 metros quadrados, com três suítes plenas, sacada em duas suítes e uma suíte master com closet. Sala de jantar, cozinha gourmet com churrasqueira a carvão e coifa de inox, garagem coberta para dois veículos, escada revestida em granito, piscina elevada com cascata e iluminação em LED, pontos de ar em todos os ambientes, sistema de segurança, energia trifásica, vim a conhecer! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto